O que a Polícia Civil deflagrou hoje é a Operação Polares e prendeu quatro pessoas em cidades do Oeste Paulista. O Alisson Fortaleza tá por lá e vai explicar pra gente qual foi o teor dessa operação, né, e qual foi aí a intenção da Polícia Civil. Boa tarde pra você, Alisson. Boa tarde, Fabiano e a quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Segundo a Polícia Civil, com prisões feitas anteriormente em diligências, uma equipe policial conseguiu avançar nas investigações dessa operação que visa combater o tráfico de drogas aqui na região. E com esse avanço, a equipe policial conseguiu descobrir a existência de várias associações criminosas aqui na região. Uma das primeiras ações foi feita nesta quarta-feira em Pirapózinho, onde o alvo dessa investigação e o pai desse criminoso foram presos em flagrante com cocaína e uma arma de fogo. Já hoje foram cumpridos quatro mandados de busca domiciliar em Narandiba. Um homem foi preso e também houve cocaína apreendida. Em Estrela do Norte, nesta madrugada, foi dado o cumprimento de dois mandados de busca e prisão de duas mulheres em flagrante. A dupla foi detida. E em Sandovalina, também houve um mandado de busca. Um homem foi preso e com ele foram localizados porções de cocaína. Além das drogas, também foram apreendidos um valor em dinheiro, uma arma de fogo e munições, dois celulares e uma faca, Fabiano. Tudo isso a gente está vendo aí nas imagens desse trabalho da Polícia Civil na Operação Polares, principalmente combatendo o tráfico de drogas. É o que a gente falava agora há pouco lá com o doutor, o responsável pelo Dinter 4. Um trabalho de investigação importante para poder deflagrar a operação e conseguir, então, tirar de circulação aí os criminosos. A população de bem agradece, viu, Alisson? Isso mesmo, Fabiano. Aqui na região do Oeste Paulista há muito tráfico de drogas, porque também é uma região que é tráfico propenso para que haja esse tráfico dessas drogas que vêm do Paraná. Como a polícia explicou, a posição geográfica das cidades em que as drogas foram encontradas, é bem provável que esses entorpecentes tenham vindo do Paraná. Por isso, mais um ótimo trabalho feito pela Polícia Civil, que acaba livrando as ruas desses criminosos que colocam em risco a vida dessas pessoas. Pois é, Alisson, é a rota caipira do tráfico de drogas. O material vem aí do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Paraná, entra aí no estado de São Paulo pelo Oeste Paulista. Temos rodovias importantes, Raposo Tavares, Austin Luiz, Marechal Cândido Rondon. Então, são rodovias que fazem a ligação da entrada desses estados com outros grandes centros e o criminoso aproveita. Era só para ser escoamento de produção e deslocamento das pessoas, mas o bandido usa também essas vias para poder escoar a droga Brasil adentro. Valeu, Alisson, daqui a pouquinho a gente conversa mais.